Fala apreciadores, tudo bem com vocês? Hoje eu trago aqui pra vocês essa cerveja aqui, a Icebeer Breach Strong Ale. Você já tomou essa cerveja? Se não tomou, vamos tomar junto e descobrir se ela é boa. Eu sou o Fernando Augusto, então bora beber? Vamos ver. Da escola britânica de cervejas. Eu não vou falar muito porque eu não sou técnico, não sou expert, não sou apenas apreciador, como vocês bem sabem. Eu vou fazer o serviço aqui dessa cerveja, a gente vai degustar ela, vai descobrir se ela é boa ou não, se vale a pena ou não, vocês experimentarem. É uma cerveja de rótulo bem bacana pelo menos, né? Vocês podem observar aqui. E vamos fazer o serviço dela aqui, mas sem antes falar as especificações técnicas dela aqui. Essa cerveja aqui é produzida com água, malte de cevada, lúpulo e levedura. E alguns antioxidantes e estabilizantes pra deixar a cerveja melhor para o seu consumo. É produzida lá em Amparo, como eu já havia antecipado anteriormente. Ela tem aqui, ó, 5,8% de teor alcoólico, que é o famoso ABV. Ela tem aqui nas suas características também, ó, 45 de IBU. A sua temperatura ideal é mais ou menos 10 graus e o copo ideal é a taça tulipa. Eu vou utilizar essa taça aqui da própria cervejaria, até porque é uma taça bem bonita. E harmoniza muito bem com carpaccio, frango, lasanha e codorna. Tá especificado aqui do lado da garrafa aqui. E no próprio site, na loja online da cervejaria, você também encontra. Essa cerveja aqui é uma cerveja por malte, Bridge Strong Ale, está indicado aqui embaixo. Ela foi, recebeu, né, 5 medalhas em vários torneios que ela participou, campeonatos de cerveja. Sendo 3 de ouro e 2 de bronze. A gente vai fazer o serviço dela aqui e vamos descobrir se essa cerveja é gostosa ou não. Eu paguei nela R$16,39, comprei no site da cervejaria. Mas eu comprei um kit, que vem mais outras cervejas e essa linda taça aqui. Lembrando, essa taça aqui é uma espécie de taça pocal. Se eu estiver enganado, vocês corrijam aqui embaixo, não tem problema nenhum. Vou fazer o serviço dela aqui e vamos fazer o barulhinho da felicidade. Porque aqui, ó, é desce uma e sobe o som. Sobe o som da felicidade aí. Cerveja bem bacana, pelo menos mostrou aqui no seu abrir aquele som característico. Bem bonita aqui a sua tampinha. Ice B Days de 1993. Vamos fazer o serviço dela aqui e vamos tomar para ver se essa cerveja é gostosa ou não. Vamos lá. Vou virar o copo aqui ao contrário. Servir uma taça generosa aqui. Vamos esperar daquela sentada. A formação de espuma dela aqui, pelo menos, foi bastante, né? Mas é uma espuma bem cremosa. Vocês podem perceber aqui. Eu não vou virar muito, senão eu posso derramar. Uma coloração aqui meio acobreado, que é basicamente uma coloração bem típica desses tipos de cerveja. Você pode olhar aqui, ó. Percebe-se o perlagem subindo e ela não é tão límpida. Você não enxerga o outro lado, então, provavelmente, ela não é filtrada. Como a maioria das cervejas que você encontra por aí, cervejas de massa ou de gôndola, né? Igual os especialistas dizem. Eu vou sentir aqui no aroma. Um aroma meio caramelo. É o que eu sinto, basicamente, aqui. Esse aroma mesmo aqui de caramelo. Um pouco do lúpulo eu também estou sentindo aqui. Um aroma meio lúpulado. Pode ser que eu esteja enganado. Pode ser que não seja isso. Mas é aqui a minha opinião, de acordo com o aroma. Vamos sentir no paladar o que a cerveja vai dizer para nós. Vamos lá. No paladar, ela entrega mesmo os 45 de BU. É uma margor bem forte. Não tanto quanto outras cervejas que tem no mercado, porque existem cervejas que ultrapassam isso facilmente. Paladar um pouco maltado, mas esse paladar caramelado. Ela tem esse leve dulçor. É uma cerveja gostosa. Eu recomendo vocês provarem, porque vale muito a pena. É, tá bom. E se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve e ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos semanais. Então é isso, pessoal. Eu trouxe hoje aqui a cerveja Icebe British Strong Ale. Da cervejaria Icebe, aqui de Amparo, Estado de São Paulo. Se você gostou desse vídeo, não custa nada. Clique aqui no botão curtir e mostra para o YouTube que você gostou desse conteúdo. Se você não gostou, tudo bem. Clique no não gostei, deixe o seu comentário. E se você quer sugerir alguma cerveja, também deixe aqui nos comentários. Se você já tomou essa cerveja, também deixe nos comentários o seu feedback. O que você achou dela, beleza? Então é isso aí, galera. Essa é a British Strong Ale da cervejaria Icebe. E se você quer mais cervejas legais, tem aqui do meu lado um freezer e um vídeo bacana para você. Filé do boi para você assistir cervejas geladas. Para você ter uma inspiração e, por que não, provar uma cerveja diferente daquela comum que você está acostumado, beleza? Então é isso, galera. Esse foi mais um episódio aqui de Desce Uma. E sobe o som. Espero que vocês tenham curtido. Cheers, boas degustas e valeu!